Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem pessoal, sejam todos bem vindos ao canal e para mais um vídeo de abertura de caixa. É pessoal, de vez em quando tem umas aberturinhas de caixa ainda e dessa vez serão duas caixas de empresas diferentes, marcas diferentes. Eu vou abrir uma caixinha da Avon e uma da Odorata junto. As duas chegaram praticamente juntos no mesmo dia e são duas caixas pequenininhas com poucos produtos, então vai ser um vídeo só, tá? Então vamos lá, nota fiscal, tudo certinho, deixei a caixa aberta para não perder tempo já que são duas caixinhas, sacos bolhas e aqui os pouquíssimos produtos, que foram apenas cinco itens. Vieram dois Imari Elixir, duas unidades. Isso aqui vai estar lá na minha loja da Shopee, porque eu só passei esse pedidinho mesmo só para ver as revistas, revistas físicas, porque a Avon aqui, quando alguém faz pedido, querem a revista física, não gostam da online. Então, o cliente Avon já viu, né? Então, e veio também um Rouge, que foi o lançamento, de agora. Então, vamos lá ver isso aqui. É um que na revista tinha uma cor, rosinha, que lançou agora. Vamos ver o bonitinho. Olha que lindinho o frasco. Olha, realmente, ele é um rosinha, um rosinha todo cintilante. Aí a pessoa aqui vai usar também, vai ver se é bom. De um tempo para cá, eu tô virando a louca do skincare, né? Fazer o quê? Pelo menos eu tô diminuindo muito o perfume, graças a Deus. Eu tô diminuindo as compras e também tô desapegando de alguns. Então, só que em compensação. Mas é bom, né? É bom. É bom cuidar da fachada, né? É bom. É bom cuidar do interior e da fachada também. Aí, ele veio aqui a amostrinha do Renew Ultimate. Esse daqui é aquele que é para 45 anos ou mais. Veio de amostrinha. Vou presentear alguém, mandar em alguma caixinha aí para cliente. E veio duas revistas da campanha 19. Agora, nas próximas compras que eu fizer, vai vir só uma. Porque quando virou aí essa bagunça aí de plano de crescimento aí, eu entrei como quatro estrelas. Como eu passei pouco pedido nesse período, pulei até campanha, eu caí para duas. Mas eu já sabia que isso ia acontecer. E avão eu vou tocar que nem eu tocava quando eu revendi a Natura. Nunca me preocupei com se eu era bronze, se eu era prata. Nunca me preocupei. Eu vivia sempre oscilando entre o bronze e o prata. Eu nunca fiz questão de ser ouro, de ser diamante e acumular mais coisas ainda dentro de casa e não conseguir pagar as broncas, né? Então, eu nunca me preocupei com isso. Eu tentava só garantir os 30% de lucro ali da revista e estava bom para mim. E as outras lucratividade, eu tirava do empólio e de outras campanhas. E com avão eu vou fazer a mesma coisa. Então, veio duas. Enquanto eu não mudo de nível de novo, e duas moda e casa. Já com artigos tudo coloridos, já chamando atenção para o final do ano, né? Afinal, o Papai Noel já está se preparando para encher o saco dele de novo, né? Então, vamos lá, né? Fazer o quê? O tempo voa. Como dizia o Zé Wilker naquela novela lá, da Senhora do Destino, O tempo urge e a sapo cair é grande. Então, é mais ou menos por aí a coisa, né? O tempo está, ó, voando. E também o avão com você, campanha 19. Depois eu vou dar uma olhada, ver se traz alguma novidade, alguma coisa. Então, pessoal, caixinha vazia, pouquíssimas coisas. O próximo pedido, pelo que eu estou vendo, também vai ser bem pequenininho, da próxima campanha. E eu ainda estou na luta para receber as minhas garrafinhas que não vieram. Está difícil, está complicado. Mas vamos lá, né? É meu direito, eu vou atrás. Então, agora vamos para o dourado. Aqui é a nota fiscal, tudo direitinho. Essa aqui é referente à campanha 10. Já deixei aberta aqui para facilitar. Porque apesar dos poucos pedidos, eram duas caixas, né? Então, aqui... Aqui veio o espelho do pedido. E o panfretinho do plano de crescimento deles. Aqui é a revista da campanha 12. Hum, lançamento. Coisa boa. Pitanga. Eita! Vamos ver o cheirinho aqui. E aí... Hum, gostosinho. Muito bom. Depois eu vou estar fazendo o vídeo. Vieram duas revistas. A da campanha 11, eu não tenho. Porque eu não passei pedido na... Na 9. Então, eu não tenho a revista da 11. E eles não me mandaram nessa caixa aqui também. Aqui foram... Três batons que eu pedi. Esses aqui eu vou abrir, porque eu pedi foi para... Aqui para casa mesmo. Então, bora lá. Da linha Viva Luxo. Esses aqui acho que foram os lançamentos. Olha. Esse daqui é a cor Vintage. Muito lindo. Muito lindo. E a embalagem é um luxo. Como o próprio nome diz. Aí, aqui também... Foram os lançamentos que teve agora. E eu resolvi tirar. Porque a minha maquiagem, até mesmo para os vídeos, eu não faço maquiagem. Eu só estou lá com meus hidratantes na pele. Apenas protetor solar e batom. Maquiagem, para mim, eu só uso em extrema necessidade. E quando não é tão necessário, eu vou mais no CC Cream e está tudo certo. No CC Cream, uma máscara de cílios, um batom e está tudo ok. Ainda mais que andando na rua, tem que ficar andando de máscara. Aí, esse daqui... Olha que lindo esse vermelho, gente. Lindo, né? E olha que coisa. É o Carpe. Esse aqui é Carpe. É o Carpe. Olha que lindo. Gente do céu. Estou apaixonada na embalagem. Espero me apaixonar pelos batons também, depois. Mas, com certeza, tem muita qualidade. E essa linha Viva Luxo é um luxo mesmo. Tanto a fragrância que vem com esse nome Viva Luxo, como as maquiagens. Olha esse daqui. Um outro tom de vermelho. Só que esse aqui é o Rouge. É o Rouge e o Carpe. Ó, são tons diferentes. Um mais escuro do que o outro. Gostei. Aqui vieram miniaturas. Duas, duas do Duquesse, que vão estar lá na minha loja da Shopee, pra venda, tá? Vai ter esse daqui lá. E dois do Easy. O Duquesse, tem semelhança olfativa com o Good Girl. E o Isis, com o Olimpéia. Esse daqui eu posso falar das semelhanças. Não tenho nenhuma restrição quanto a isso. Porque é uma marca que trabalha com produtos inspirados. Não são contratipos. São inspirados. A Odorata se inspira em grandes perfumes, grandes marcas e faz as suas criações, tá? Então, não são contratipos. Não são iguais. São parecidos. São inspirados. Aqui é um hidratante da linha Ciclos. Ou rosa negra. Esse aqui foi pedido de cliente. E aqui, o lançamento. Olha só, gente. Que luxo. Que coisa linda. Olha a embalagem disso. É um oriental floral. Olha. Que arraso na caixa. Olha só, gente. Eu não esperava uma coisa tão bonita na caixa. Essa linha aqui de a sua essência é maravilhosa. Tem o primeiro que saiu de linha. Que era o sua essência. É uma fragrância fresca. Eu ainda tenho algumas lá na Shopee. Tem um limãozinho. Uma nota de rosa. Muito gostosinha. Bem leve. E tem o Essência Summer. Que é uma fragrância bem doce. Ele é inspirado no Summer do Escada. E esse aqui, depois, vamos ver qual ele foi inspirado, né? Então, desse daqui eu peguei quatro. Um foi pedido de cliente. Um é meu. E dois vai estar disponível na Shopee. Esse daqui, então, eu já vou abrir. Esse daqui vem com aquelas embalagens simples, né? Aqui, a Aldorata usa essas embalagens aqui. Eu não sei qual é a diferença que dá em colocar celofane e eu fazer esses saquinhos de biscoito. Mas tudo certo. Olha, gente. Tô encantada. Olha que lindo. Retlata bem a nova estação mesmo, que está chegando aí, a primavera. E vamos ao frasco. Olha, gente. Vamos ver se foca aí, camarada. Olha. 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 Que luxo. Lindo, lindo, lindo. Hum. Dá pra sentir uma nota forte aqui no borrifador. Depois eu vou estar experimentando e trazendo as minhas impressões para vocês. Eu não vou borrifar na pele, gente. Porque esses dias eu tô borrifando bastante perfume na minha pele. Gravando vídeo, tudo. E tá complicado. Mas eu vou estar usando depois. E em breve, vou passar aí os próximos dois dias testando ele de tudo quanto é jeito. Pra depois já subir um vídeo pra vocês com as primeiras impressões. Lindo, lindo. O frasco é lindo. E eu tirei também mais um do Sua Essência Summer, que é o que eu falei agora há pouco. É uma fragrância bem docinha. É bem frutada, mas não é um doce enjoativo. É um doce que você consegue usar até em dias quentes. Até eu que não sou chegada a perfumes muito doce, consigo usar. Não uso com muita frequência, mas uso porque gosto do cheiro dele. Muito bom. Gostoso demais. E aqui foram três unidades. Não era a peônia que eu pedi. Eu havia pedido chá branco. Eu pedi chá branco e eles me enviaram peônia. Mas tudo bem. Vende-se do mesmo jeito, só que eu queria o chá branco. Vou ver depois aqui o que que deu de errado. Se eu peço troca ou se eu fico com eles. Mas tudo bem. Veio três unidades como eu tinha pedido. Então, pessoal, essa foi a minha caixinha de odorata. O vídeo com avão e odorata junto. Deixem o like pra ajudar no canal. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí